Galdinho O pai faz o meu café Mas cadê o meu cafezinho? Ali ó, você coloca aquele ali em cima, igual você colocou ali o azulzinho E aí depois a gente coloca o na xícara A Clarinha vai ali também Aqui, depois a Clarinha vai me dar de você Vai, vai fazer também pra mim E faz um pra mim só por favor, o pai quer um cafezinho Tudo bem, o pai quer que eu põe isso? Eu quero Tem esse aí Tem esse aí Agora põe ali ó, embaixo Aí é onde ele vai descer Embaixo, isso Ele vai descer aí o café Aqui? Aí, isso mesmo Aí você põe ele aí embaixo E aí, põe essa tampa? Põe essa tampa Não, sem tampa né Sem a tampa O que é? O que é? O que é? Faz o café Vem aqui Mamãe vai esperando Ele tá esperando Tá esperando Se você não vai esperando Se você não vai esperando O que pode é só assim Não dá Isso Aí, deve ser pôr a xícara Isso mesmo Não é, deve ser pôr a xícara Põe a xícara, põe Não, põe a xícara Não, meu não Cada um faz o seu O meu não tá pôr Cada um faz o seu Isso, cada um faz o seu Isso, cada um faz o seu, tá bom? O café caiu no bolo Caiu o seu café no bolo Cada um faz o seu café Não Aqui, ó A minha folha é tão Não, sem a tampa Que eu sinto Eu não quero ser muito essa Mas o café, cadê o bolo? 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 Eu só vou ficar no chão O bolo Então não tem problema Mas põe na xícara Tem Tem muito A vaidade Aí aí agora já tá feito coisa está tudo certo agora você põe ali ó o açúcar